Adoro filmar e adoro andar de esqui. É melhor ainda se eu posso combinar as duas coisas. É como caçar, ou ir a uma caça ao tesouro. Olha que legal! Em nenhum outro esporte se tem essas imagens. Quando o tempo está bom, você tem céu azul, neve e sol. Esses três cineastas curtem free riding, um esporte radical praticado fora das pistas e que é cada vez mais visto na sétima arte. Como no filme Characters on Skis, que acompanha alguns atletas em uma viagem de descobertas pela Noruega e pelo Japão. Uma ideia de Michael Benhausen e Felix Wimers. Nos últimos cinco anos, eles rodaram quatro filmes. O trabalho é pesado. A gravação de um filme de 20 minutos pode durar até 50 dias. Cada filmagem é um desafio e para todos os envolvidos. Às vezes, não nos entendemos. Ele pensa que estamos falando de uma coisa, mas na verdade estamos falando de outra. Aí pode acontecer de não filmarmos justamente o salto que tínhamos previsto. Tem outras coisas também. Uma vez na Áustria, por exemplo, os meninos demoraram tanto para subir a montanha que a gente ficou lá em cima duas horas no frio e no vento, esperando sem fazer nada. Felix Wimers é atualmente considerado o melhor free rider da Alemanha. Para ele, como atleta, os filmes são uma forma de publicidade. Esse é um fator muito decisivo para nós, porque o nosso trabalho se espalha bem por meio dos vídeos, da internet. Se você aparece bem no vídeo, dá para fazer nome no mercado. Essa forma de free riding surgiu nos anos 60, quando alguns surfistas decidiram levar o esporte do mar para a neve. Desde então, a prática só cresceu, tanto como hobby quanto profissionalmente. Tem até um campeonato mundial de free ride. Apesar de ser um esporte extremamente perigoso, os atletas e cineastas não se intimidam. Pelo contrário, o free riding se tornou um nicho para as produtoras. Hoje, existem inúmeros festivais de cinema sobre o tema. Como é um esporte bem radical ligado à aventura, o free riding oferece um bom conteúdo visual. É um esporte que representa a liberdade, natureza, montanhas, movimento, coisas que as pessoas buscam. Em um dos filmes de Han, o free riding é o pano de fundo para uma história sobre a importância da amizade. O cineasta acredita que o mercado de filmes free riding deve crescer nos próximos anos, já que a qualidade das câmeras tem melhorado. Mas um bom filme não se faz só com bons equipamentos. Acima de tudo, ainda está a história. O mais importante é o que a história conta. Você pode ter a melhor câmera, mas se o conteúdo não for bom, não adianta nada ter o melhor equipamento. Mas não dá para negar o poder dessas imagens de hipnotizar qualquer espectador. E se a história for boa então, melhor ainda. E se a história for boa então, melhor ainda. E se a história for boa então, melhor ainda. E se a história for boa então, melhor ainda. E se a história para a história para a história para a história.